Eu confio em ti, Senhor Desta vez, Senhor, sozinho eu me senti Pois quando eu olhei no barco não te vi Então quando eu pensei que ia perecer Andando sobre o mar, Jesus eu pude ver Em minha direção, sua mão se estendeu No mesmo instante o mar e o vento rependeu Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo, mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Perdão, Senhor Perdão muitas vezes por não entender o que eu agir O que eu falar, o que eu querer Então quando eu pensei que ia perecer Andando sobre o mar, Jesus eu pude ver Em minha direção, sua mão se estendeu No mesmo instante o mar e o vento rependeu Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo, mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Oh, perdão, Senhor Aleluia, ó Senhor, perdão por reclamar Aleluia, ó Senhor, perdão por reclamar Amém Obrigado.